Tô aqui num lugar aqui em Campinas, que eu nunca vi, a 13 bem nessa rua aqui, ó, subindo aqui, enfim. E eu procuro num lugar que vende uns negócios pra gente. Só não sei onde que eu tô aqui, me foi lá e tem um mercadão aqui no Babado. Mas eu achei que era aqui, mas... Porém, mas o Babado não é... Ai, babado, é difícil achar o Babado que eu tô procurando. Babado, Babado... Gente... É difícil o negócio, hein? Nossa... Ai, acho que você quer saber, eu vou ir embora, gente. Eu vou ir embora, que não tá virando Babado. Ai, gente, tchau.